O quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Orem foi palco nesta terça-feira, 20 de junho, para a cerimónia de promoção dos estagiários a bombeiros de terceira e a benção de três novas viaturas. A cerimónia decorreu no âmbito das celebrações do Dia do Conselho e contou com as presenças do Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Orem, Entidades Civis e Militares, Poder Local e Associação Nacional de Proteção Civil. Referência para a intervenção do Presidente da Assembleia Municipal, João Moura, que começou por referir a importância que tem o reforço da cooperação com os novos membros e o papel da sua formação como garante da qualidade do serviço prestado à comunidade. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos nesta singela cerimónia e queria assinalar de forma muito especial uma palavra para os bombeiros, os bombeiros de Orem, que hoje fizeram aqui um conjunto de juras, um juramento com um conjunto de pontos, todos eles com enorme significado para aquilo que é não só a vida da comunidade de Orem, da proteção civil, daqueles que são os vossos princípios, mas também aqueles que são os princípios desta casa com muitos valores. E, portanto, eu recomendava ao Sr. Comandante que depois fizesse uma cópia para que esses juramentos que eles preferiram aqui os possam guardar num sítio muito especial para que de vez em quando os possam recordar. E esses juramentos que fizeram aqui têm ainda mais significado porque, como sabem, hoje comemoramos o dia do nosso Conselho, o dia do nosso município de Orem. E tem significado porque vocês são um pilar fundamental naquilo que é a estrutura de organização do Conselho de Orem. Sobre as vossas mãos está a responsabilidade de proteção de pessoas e bens do município de Orem. E, portanto, aquele que foi o vosso juramento é também um grande compromisso. Um compromisso que é feito diante destes ilustres convidados que estão aqui hoje, também dos vossos padrinhos, dos vossos amigos, mas no fundo é um compromisso que estão a assumir perante todo o povo do Conselho de Orem. Portanto, devemos assinalar e registar de forma muito significativa, muito emblemática, este singel momento que aqui fizeram. Queria, ainda antes de terminar, esqueci-me de cumprimentar o senhor comandante subregional, David Lobato, é sempre um grande privilégio, uma grande honra tê-lo aqui conosco, para lhes dizer aqui à direção, ao senhor presidente da direção, a todos os corpos sociais dos bombeiros de Orem, que o outro momento importante que assinalámos aqui hoje foi a entrega de equipamento, de proteção individual. Porque numa das juras que vocês fizeram, diziam que iriam fazer o melhor que podiam, até na defesa da vida dos outros, se isso, mesmo que isso pusesse em causa a vossa vida. E portanto, para que isso, esse risco seja o mínimo possível, compete aos órgãos diretivos, apetechar-vos de equipamento para vos proteger. É fundamental. E por isso eu queria assinalar aqui, na qualidade da Assembleia Geral desta Casa, queria assinalar o notável esforço que a direção tem feito para dotar estes homens e mulheres de equipamento de proteção individual, para que eles possam ter as melhores condições para o desempenho das suas missões. Por último mesmo, um agradecimento ao município, às juntas de freguesia, que, de forma voluntariosa, fizeram um esforço para a oferta de equipamento para este Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, em nome desta Casa, a vós por aquilo que fizeram com os Bombeiros de Orem. Terminava mesmo dizendo, viva os Bombeiros de Orem, viva o Conselho de Orem. Seguiu-se a intervenção do Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Orem. Rui Neves começou por referir o Concurso Nacional de Manobras, realizado recentemente na Covilhã, onde a participação da corporação não decorreu de acordo com o esperado. Rui Neves falou depois da recruta, agora terminada, com a promoção dos estagiários a Bombeiros. Bom dia a todos. Peço por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orem, Luís Albuquerque, Presidente da Assembleia Municipal de Orem e também Presidente da nossa Assembleia Geral, João Moura e de mais elementos da Assembleia Municipal. Comandante sobre o General Médio Tejo, caro amigo David Movato. Vereador da Projeção Civil, Conselho e a Rui Vital e aproveito para lhe dar os parabéns, ontem não mantendo o telefone, mas era para lhe dar os parabéns, e de mais vereadores aqui presentes. Vereador, Presidentes de Juntas e União de Freguesia presentes, Coordenador da Proteção Civil Municipal, Miguel Freire, Presidente do Conselho Fiscal, António Carlos Silva, Nosso Comandante, Guilherme Isidro, Os Nossos Boneméritos, O Governo de Parco, Mário Verdasca, Os Senhores Presidentes da Liga dos Amigos das Seguições Destacadas, Pito e Freixianda, O Quadro de Honra, conjuntamente com todos os elementos do Corpo de Bombeiros, bem como os seus familiares e também todos os convidados. É com o maior agrado que registra a vossa presença e será sempre uma honra recebê-los nesta Casa de Bombeiros. Preservar e lutar pelos nossos pergaminhos e pela nossa história é sempre uma honra e também uma obrigação. O esforço e a dedicação são atributos que deverão estar sempre patentes a um legado de muitos êxitos e alegrias que nos foi deixado. A participação nos concursos nacional de manobras deste ano, na Covilhã, ficou aquém das nossas expectativas. Sinceramente, esperávamos melhores resultados, em situações normais eram mais que atingíveis e estavam perfeitamente ao nosso alcance. Todos temos dias menos bons. Temos a massa humana, temos os meios e as condições para que assim seja. Então vamos olhar em frente, mostremos-vos a nossa tempra e a nossa vontade de vencer. Esperamos muito de vocês, melhores dias virão. Chamem os bombeiros. É esta a expressão que mais se ouve quando nos separamos com aflições provocadas por incêndios, acidentes ou demais catástrofes, que cada vez mais e cada vez mais vão acontecendo por todo o lado. Por isso, é um imenso orgulho também uma grande satisfação olhar para aquela formatura constituída por jovens e ver que o lema vida por vida está bem patente e vincado nos orienses. Muito orgulho. É só a maior recruta da sub-região do Médio Tejo deste ano. Parabéns a todos. São estagiários e estagiárias a quem foram exigidas grandes provas de esforço físico e mental durante uma recruta exigente e que hoje receberam o conhecimento público, a promoção que tanto aguardam. São já bombeiros e bombeiras prontos a entrar em ação, e a socorrer quem deles mais precisar. Para vocês, ser bombeiro, não se confina a esse objetivo. Isto é apenas o começo de uma vida de sacrifícios e dedicação, que tendo o reverso da medalha também nos traz um sabor de vitória, de tranquilidade, de paz de espírito pelo dever cumprido. Isto é o soldado da paz. Servidores experientes do que é orientar e dar instrução. Em suma, formar bombeiros. Quero, nesta altura, dirigir uma expressiva e sentida palavra de agradecimento e reconhecimento aos instrutores destas escrutas. Para além da qualidade dos seus ensinamentos, motivação, empenho, abrigação, revolucionam quase sempre o modo de pensar destes homens e mulheres, valorizando, acima de tudo, a camaradagem imprescindível numa corporação, tornando-os bombeiros valorosos, cujo futuro assegurado-se a figura promissora. A todos que hoje já são bombeiros, aos outros de amanhã, que farão a recruta, desejo profundamente os maiores sucessos, envolvidos de um espírito de abenegação e anteajuda, responsabilidade e humildade. Acima de tudo, repito, acima de tudo, envolvidos num espectro de segurança que deverá estar sempre subjacente. A segurança dos nossos bombeiros é primordial, mas também o é a segurança e o bem-estar das nossas populações, que os bombeiros servem. É, afinal, a razão de existirmos. Neste sentido, quero aqui realçar e agradecer ao Sr. Presidente da Câmara de Orem, o apoio que mais uma vez demonstrou, nomeadamente no âmbito do protocolo quadranial, através do qual será disponibilizado mensalmente o valor de 1.000 euros durante 48 meses, que permitiu a aquisição da ambulância de socorro hoje aqui apresentada. Será, sem dúvida, mais um meio disponível para melhor podermos garantir o imprescindível socorro à população. Sempre nesta senda, cumprindo um plano de renovação que, palatinamente, vamos levando por diante e que, esforçadamente, nos empenhamos para que assim aconteça. Esta direcção adquiriu, recentemente, duas VDTDs que irão reforçar o serviço de transporte de imodializados e fisioterapia, prevendo-se a sua utilização logo após pequenas alterações e adaptações que estão a ser implementadas. Estamos a trabalhar a esse o nosso dever. Trilhamos caminhos sinuosos com obstáculos que, palatinamente, vamos ultrapassando, mas sempre com o objetivo de proporcionar aos nossos bombeiros os melhores meios de equipamentos para cada vez mais eficazes a ação. A este o nosso primordial fundamento. Por fim, quero expressar os meus sinceros agradecimentos aos elementos dos órgãos sociais da nossa Associação, a cada elemento do Corpo de Bombeiros e a todos as entidades coletivas e singulares, de uma maneira ou de outra, estejam envolvidas nos nossos objetivos. O município de Orem, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, nunca se esqueceram dos bombeiros do Conselho, do Conselho de Orem, mostrando cabal e atenção que dedicam a este setor da sociedade oriense. O nosso muito obrigado, vejam a todos, viva os bombeiros de Orem, viva os bombeiros de Portugal. Destaque também para a intervenção de David Lubato, comandante subregional do Médio Tejo, que começou por recordar que a Associação dos Bombeiros Voluntários de Orem é a maior da região e do distrito e aquela que mais anos tem de atividade. Sr. Presidente da Câmara, na sua pessoa, cumprimentava todos os autarcas, na pessoa do Sr. Presidente cumprimentava todos os elementos de direção, na pessoa do Sr. Comandante cumprimentava todos os bombeiros e elementos de comando desta brilhante e magnífica casa. Efetivamente é sempre um gosto, é um prazer. É sempre um prazer vir a esta casa, como já não me canso de referir, a maior do distrito, neste momento a mais velha e também maior da sua região. É sem dúvida um orgulho enorme ver estes novos estagiários aqui à nossa frente. Eu pedia só uma única coisa, era que eles olhassem para o vosso lado direito, para o vosso lado direito, olharem para o vosso lado direito e verem aqueles homens que estão ali naquele lado. Aquilo é o exemplo que vocês têm de seguir. Ok? Portanto, sigam-no. Os bons exemplos são para seguir. Os maus exemplos, nem por isso. Espero que vocês continuem cá por muito tempo. Isto não seja só uma passagem pequena. Vocês acham que sofreram, pelo menos nas mãos do Sr. Adjunto Walter, do Sr. Adjunto Paulinho, do Sr. Adjunto Prito. Portanto, não façam esse sofrimento e agora vão se lembrar no outro dia. Ok? Portanto, muito obrigado a todos, muitos parabéns. Espero efetivamente não os ver, não os ver sem ser nestas cerimónias, porque infelizmente o ano passado foi daqueles três meses complicados e não quero ver nenhum de vocês à minha frente. Está bem? Viva os homens de Orém e viva os homens de Portugal. Em encerrar as intervenções, o Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, começou com uma palavra de agradecimento aos novos bombeiros. Referiu também à aquisição das novas viaturas, aquisição que contou com o apoio das Juntas de Freguesia e do Município. Então, bom dia a todos. Cumprimentando o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e nele permita-me cumprimento todos os autarques aqui presentes, Sr. Presidente da Direção, e nele todos os órgãos sociais da Associação aqui presentes, Sr. Comandante dos Bombeiros Voltares de Orém, e nele todos os bombeiros aqui presentes, Sr. Comandante da Sub-Região, caras e caros amigos convidados. Duas ou três notas muito breves para assinalar este momento que estamos aqui a viver. Primeiro, dar as boas-vindas aos novos bombeiros, agradecer a vossa despedibilidade, das vossas famílias, para poderem, a partir de hoje, serem bombeiros e fércitos. A partir de hoje, tenho uma responsabilidade acrescida, conforme já aqui foi dito, através do juramento que aqui fizeram, em defender o nosso Conselho, defender as nossas pregentes, os nossos bens, porque isso hoje é fundamental. Como sabem, no verão passado, vivemos aqui momentos dramáticos, que se não fossem os vossos colegas, não só aqui em Orém, do resto do Conselho, um pouco de todo o país, situações muito mais graves, teríamos aqui tido no Conselho. E por isso, queria-vos dar aqui esta palavra de agradecimento, boas-vindas e dizer-vos que, como com todos os restantes elementos, contamos convosco para nos ajudarem aqui a defender aquilo que é nosso, aquilo que é o nosso Conselho, que nos pertence a todos nós. Por isso, para vocês, muito obrigado por serem bombeiros e por aceitarem este desafio de pertencerem à proteção civil do nosso Conselho. Obrigado para vocês. Uma segunda palavra para assinalar também aquilo que também aqui assistimos, à bênção de três novas viaturas. Este, hoje e hoje, é um momento especial, um dia especial do nosso Conselho, um dia que celebramos mais um aniversário do Conselho em Orém, este é o terceiro momento em que inauguramos ou que recepcionamos algo de novo para todos nós. Foi a inauguração da rua Francisco Sá Carneiro em Orém, foi a inauguração da reconfigação da via que liga o IC9, saindo do IC9, à zona industrial, em dois investimentos que representaram mais de 6 milhões de euros do município, sem qualquer apoio comunitário, portanto, tudo as pensas do orçamento municipal. E foi hoje agora, e é agora aqui, três novas viaturas, duas delas com um forte investimento por parte da direção da Associação, também da Justiça de Freguesia, da Nossa Senhora da Piedade e da Nossa Senhora das Misericórdias, e um terceiro, a viatura que aqui está, que também foi compartilhada em 48 mil euros pelo município. É um esforço grande que estamos a fazer para adotar também, não só a população de melhores condições para a sua qualidade de vida, mas também os corpos de bombeiros para terem mais meios para melhor nos poderem defender. Com estas três viaturas isso vai aumentar, estou certo que outros investimentos que estão previstos também se irão realizar, não só aqui em Orém, mas em outros corpos de bombeiros do município, e é esse caminho que temos que continuar a fazer para melhorar a proteção civil, para melhorar a defesa de todos nós. Muito obrigado à direção, muito obrigado aos corpos sociais por este esforço que também estão a fazer para nos ajudar a sermos cada vez mais eficazes e sermos cada vez melhores. Muito obrigado a todos pela vossa atenção, vamos continuar a celebrar este dia importante para todos nós, convidando-os a todos a que se possam associar ao mesmo. Muito obrigado a todos.